Agora sim a gente volta a falar do jornalista Rafael Renzel, ele tinha uma missão. Viajou pelos quatro cantos do Brasil e do mundo, contando histórias da tragédia na Colômbia. O único jornalista sobrevivente ao acidente aéreo agora se junta a Renan, ao Kleber, ao Fernando, ao Picolé, ao Giba e tantos outros comunicadores que nos deixaram em 2016. Rafael Renzel Valmorbida nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 25 de agosto de 1973. Ele ficou conhecido internacionalmente depois de sobreviver à tragédia do voo da Lamia, na Colômbia, em 2016. Renzel iniciou a carreira aos 15 anos na Rádio Oeste Capital FM, mesmo veículo no qual trabalhava atualmente. Durante a trajetória, passou por diversos veículos de comunicação, inclusive no Grupo RIC, onde foi repórter, apresentador e gerente de jornalismo. Rafael Renzel era um dos passageiros do voo que levava a Associação Chapecoense de Futebol de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para o aeroporto internacional José Maria Córdoba, em Rio Negro, na Colômbia. Onde o clube disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. A aeronave caiu, matando 71 pessoas das 77 que estavam a bordo. Entre atletas, equipe técnica e diretoria da Chapecoense, jornalistas e convidados. Apesar das sete costelas quebradas, pneumonia e lesão no pé direito, Rafael foi o único jornalista sobrevivente do acidente aéreo. Depois de um período internado na Colômbia, Renzel voltou a Chapecó, no dia 13 de dezembro de 2016. Após a tragédia, o radialista retornou ao trabalho para narrar o jogo de estreia da Chapecoense na Copa Libertadores da América 2017, contra o Zulia, da Venezuela. Rafael Renzel também escreveu o livro Viva como se estivesse de partida, contando a experiência de ter sobrevivido ao acidente aéreo. Na noite desta terça-feira, durante uma partida de futebol com amigos e colegas de imprensa, Rafael Renzel, aos 45 anos, sofreu um mau súbito e acabou falecendo. O jornalista deixa a esposa Jussara e o filho Otávio, de 14 anos. Vai partir Calderúcio, jogou para dentro da área, sobrou, não, 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 meu Deus Danilo, meu Deus Danilo, Deus Danilo, voltou, bateu em cima do Neto, o Danilo, salva a associação, Chapecoense no futebol.